Um homem foi preso após atacar e ferir uma pessoa utilizando uma machadinha Um machado, puf, né? Atacando as pessoas, pega! Igual aqueles índios apache lá naqueles filmes, né? Isso aconteceu em Timon O ataque aconteceu no bairro Parque Alvorada Cadê o caboclo, olha aí? Surtou, né? Um é com a faca, o outro é com um pedaço de pau e esse aí com uma machadinha, ó Rapaz, é o tempo do Daniel Buni, né? Aquele filme lá Daniel Buni, olha aí, ó Rapaz, lá vem, é um menino, é um jovem, né, rapaz? Correndo atrás da pessoa e pá, largando o machado, olha aí Foi tudo registrado pelas câmaras de monitoramento, rapaz Olha o povo correndo, mata, isso aí tora a cabeça da pessoa Rapaz, ele tá com uma mochila, parece que é um jovem, não sei se tá indo no colégio ou tá indo pra casa, né? Lá vem ele, ó Rapaz, ele é grandão, ele é zangado Lá vem, pufo Rapaz, isso aí sabe o que é? Internet, influência Surto, uma loucura Meu Deus do céu Sérgio Olom, o que esse rapaz tem? Me conta, rapaz As imagens do circuito de segurança mostram um homem de mochila e camiseta branca em posse de uma arma Trata-se de uma machadinha Ele se aproxima da vítima e rapidamente desfere um golpe na região da cabeça O caso aconteceu no bairro Parque Alvorada, aqui na cidade de Timon A polícia militar do Maranhão foi acionada para conter a situação e chegando no local encontrou o agressor que assumiu a responsabilidade sobre o caso Ele estava completamente transtornado Logo, a polícia percebeu que havia algo estranho Ele estava com um corte na mão Ele foi conduzido aqui para a central de flagrantes Em seguida, os familiares chegaram a relatar de que, na verdade, ele sofre de esquizofrenia e não estaria tomando os remédios A vítima teve um corte profundo na região da cabeça e foi levada ao hospital do Parque Alvorada de Timon consciente e não corre risco de morte A esquizofrenia, gente, é uma doença que a pessoa perde a identidade Ela passa a atacar de forma deliberada Ataca qualquer um porque ele está vivendo um surto psicológico terrível O esquizofrênico tem sempre uma visão de que ele é outra pessoa Sabia disso? Por exemplo, ele está pensando aí que é um indígena numa selva que vai atacar as pessoas Ele coloca na cabeça uma ideologia, um pensamento Eu não sei cientificamente o que dizer Mas é o seguinte, é como se ele se acha aquele personagem capaz de atacar os outros Sem ter nenhum remorso, sem ter nenhum sentimento de culpa É uma doença As pessoas têm sofrido muito dessas doenças psicológicas Cuidado, gente, cuida do teu filho Cuida do teu filho, da tua criança Leva para o médico Procura tratar desde cedo Toda doença tem um tratamento Até o câncer, que é uma doença perigosa Se você descobrir antes Tem gente que descobre câncer com 20 anos, morre com 80 Morre de outra coisa e não morre de câncer Tudo é tratamento A cabeça da gente, ela precisa também A depressão, gente, ela não é frescura não A depressão é uma doença É a falta de uma química no seu organismo, no seu cérebro Aí a pessoa se entristece, fica para baixo Olha, procure o médico, procure rezar Procure compreender a você mesmo Qualquer que seja a doença Toda doença tem cura se você acreditar nisso Não é?